Vamos lá pessoal, agora eu vou fazer o react do react do sexto episódio do Sobrevivente Urbano com o nosso rei do entretenimento, o brabo, magnífico Casimiro. Vamos lá! Quero ver como é que ele vai sair dessa. Tem jeito, ele conduz bem a série. Olha que maneiro, olha essa transição que irada. Olha, dá a impressão que ela vai até mim. Olha isso. Estou aqui no Saara. Ah, aí ó, falei para voltar para trás. O Saara é um mercado popular, uma aglomerada de ruas que vem folhas para... E ele está empatando aqui o caminho das pessoas. Só para... Vamos lá. Aí é o aço, filho. Olha só dentro de... Olha, olha, olha. Vai passar na... Está pertinho da casa do biscoito, já. Produto, algum produto bacana que venda rápido. Bala, doce, chocolate, água. Alguma coisa, eu vou me arriscar, não está nem aí. Não, hoje estava um dia bom para vender uma parada tipo chocolate. Eu compro de dois em dois, eu vou vendendo, precisando comer alguma coisa. Pô! Tem um pastel com laranjada aqui. Esquece. Não vai no... Puta, eu não acredito nisso. De cinco pratas. Porra, ele não vai... Ele... Caralho, que loucura, mano. Mas isso aí não vai mesmo. Tem o melhor pastel com laranjada do Brasil, do mundo. Não sei se do Brasil, mas do Rio de Janeiro. Aí, do lado, ele não vai. Vai no Rio de Janeiro. Pô, Cazé. Passa a fita aí, cara. Onde é isso aí? Não conhecia, não. Não conheço, não. Nunca nem ouvi falar. Mas passa a fita aí. Eu sei que tem um lugar que tem um pastelzão grande, que o pessoal fala muito. Mas eu acho que nem na... Não era no Goiânia, não. Era na Praça 15. Não sei se ainda tem. Me alimentar direito. Vou ver se eu consigo arrumar um almoço. Uma quentinha, alguma coisa assim. Preciso almoçar. Vou gastar uns 10 reais no almoço. Melhor gastar 10 reais no almoço e não ter que comer mais nada hoje do que gastar 5 reais nesse pastel e ter que comer mais tarde. Fala aí, beleza? Tudo bem? Só para eu reencontro uma quentinha aqui. Uma armadilha. Uma armadilha. Aí, se você quer saber alguma coisa na Uruguaiana, pergunta para um camelô, que sabe tudo. Aí. Ele sabe tudo. Pô, tudo bem? Boa tarde. Tem almoço aí? Quanto é? Tem tanto que até vende. 12? 12 pratos. 12 pratos. Agora ele está uns 20. Deixa eu te falar. Faz um precinho melhor pra mim aí, pô. Com Guaravita. Pede um 10 reais. 10 reais. Ou 12 com Guaravita. Tem como. É um barulho bem legal. É arroz, feijão, paróquio, patata, frio, frio, frio. E essa... O Guaravita quanto é? 2 reais. Faz porra. Isso aí. Faz aí pra mim 12 então com Guaravita. Faz. Enfim, com fritas. Com fritas que você tem? Qual que é o melhor? Feijoada é da lombreira. Não é não, paizão? É da lombreira danada. Qual que está melhor hoje? Os dois estão ótimos? Porra. Porra. Bifinho com fritas, pô. Não, bifinho com fritas. Vou gostar? Vai gostar, é óbvio que vai gostar. Dá pra comer aqui? Posso comer aqui? Pode. Coisa linda, pô. Olha lá. Já vem, ó. Uma tacada de arroz. Ó. Carne feita na hora. Pô, tá louco. Poxa. Luxo, pô. Pimentinha. De comida eu estou me dando bem. Na hora do rango eu estou me dando bem. Ó. Ó. Eu estava até passando mal de fome. Coisa linda. Cadê o Guaravir? Ih, pediu. Ih, pediu. Peguei o refri. Pediu pra trocar pro refrigerante. Muito melhor comer. É uma estreia assim do que comer um pastelzinho. Daqui a pouco eu vou estar com fome. Porque eu já me alimento o dia todo. Minha energia já está voltando. Tipo, é impressionante, mano. Foi impressionante. Como tu parece um iPhone 7, mano. Tua bateria andurando. Pô, toda hora está com problema de energia, cara. É uma energia caixa. Aí, iPhone 7 foi foda. Hein, Casimiro? iPhone 7, porra. Zoou, hein. Na moral, toda vez que eu comia, eu tinha muita azia, mano. Porque eu estava muitas horas sem comer. Eu já estava com azia aí. E vou partir pra dentro aí agora, com força total. Bora. Vamos ver se tu pega a visão do... Valeu. Quanto deu aí, mestre? Doze. Doze reais. Você gostou? Maravilhosa. Me dá ótimo. Porra, como é que foi o bagulho, tá ligado? Ele conseguiu a promoção do doze reais com o Guaravita. Mas ele não quis o Guaravita. Ele quis o refrigerante. Aí o refrigerante, o cara foi lá e comprou três e cinquenta, porra. Aí que ele se fodeu, porra. É, foi isso aí. Três e cinquenta. Caralho, mano. Bom. Hã? Hoje tá um dia estranho aqui no centro, quarto dia. Não tá calor pra eu, de repente, vender uma água. Pô, pelo amor de Deus, pai. Água todo mundo bebe independente. Aí, vendi água em São Paulo. Acho que eu já até falei isso no outro episódio. Vendi água em São Paulo. Calozão, solzão, pessoal compra água. Água sai igual água mesmo. Tu vende água sem parar, mano. Acabou o sol, calor diminuiu. Diminuiu, ninguém mais bebe água. Impressionante. Tu não vende uma água se não tiver um calorzão. Docinho, docinho, pô. É, era pra ter vendido um doce mesmo, o Valcazia tá falando aí. Dei mole, dei mole. Mas também, tava meio bolado de comprar alguma coisa e não vender e perder minha grana. Fiquei nessa tensão. Fiquei querendo arrumar alguma outra coisa. Eu não sei. Eu sei que seria um risco se eu comprasse guarda-chuva e não tá chovendo. Então, vou continuar caminhando, vou talvez sair daqui desse camelódromo, porque aqui possibilidade mínima de trabalho. É muita gente trabalhando, sobrevivendo. Acho que aqui eu sou mais um e eles têm mais experiência do que eu. Tá complicado também. É, mais um, com certeza. Mas eu vou seguir, eu vou seguir agora. Vambora. Vambora, vambora. Deixa aí, ó. Vai vendo a galera. Ah, é tudo sobrevivente. Aqui é cheio de sobreviventes. Aqui eu sou mais um sobrevivente. Eu continuo andando. Porra, não para de andar, filho. Porque parado é que eu não vou arrumar nada, né? Como a gente sabe. Tô estressado já, tô cansado já disso tudo. Pô, mano, nesse momento eu tava perguntando, sabe o que? Eu tava me fazendo pergunta. O que que eu tô fazendo nessa situação? O que que eu tô fazendo aqui? Aquele momento que você... Pô, mano, nem sei. Tô fazendo na minha vida, tô arrumando ideia. Tá lá, boladão. Tava bolado, cara. Pô, tipo assim, o bom aqui é o seguinte. Ele tá esperando a chuva chegar. Pra ele comprar o guarda-chuva. Só que quando começar a chover, o guarda-chuva que era 10, já vai virar 15 ou 20. E ele não vai ter nenhum guarda-chuva na mão, pô. Tem essa também. Aí fodeu, pô. Cismou que o bagulho da chuva, mano. Cismei. Pô, aí, o Cazé pegou legal. Cismei com esse negócio que não aconteceu. Mano, impressionante, cara. Por que ele não come um saco de bala, paçoca, pirulito? Eu falei essa porra aqui, cara. Pra ele comprar uma caixinha de paçoca. Um saquinho de pirulito, pô. Fala, irmão. Beleza? Quer ajuda aí, cara? Aí, igualzinho, cremosinho. Olha lá, galera. Igualzinho, cremosinho, mano. Aqui na Cinelândia. Caralho, chegou no amarelinho. Tá andando pra caralho. Casalzinho ali, olhando. Porra, é essa que eles estão fazendo aí? Não tem nada. Olha o casal, olha aqui. De artesanato. Olha lá, o casal. Porra, essa galera tá gravando aí. A mulher ali ainda vem atrás, ó. Esses malucos estão gravando aí. Aquela situação de atividade individual. Aqui ao lado tem a Lapa. Aqui a Lapa tem uma atividade noturna. Como ainda são, deve ser mais ou menos agora, umas 18 horas. Mas acredito que deva ter nada pra mim lá na Lapa ainda também não. Então, realmente, tô numa situação difícil. E vou comer um negocinho. E só tenho uma coisa a fazer. Continuar caminhando. Seguindo o salão e a estrada da vida. É a única coisa. E vou aqui parando amarelinho pra comer um negocinho. Tá pedreira. Eu tô com a energia baixa. Porra, e mais imagens no centro, caralho. Toma, gente. Teatro Municipal. Chegando no Teatro Municipal. Porra, eu era bailarino. Vai ter um... No lago dos Cisdes aqui hoje, eu vou estar dançando aqui. Toma ali a Lapa. Caralho, velho. Que jogada pra um monte pra caralho. Chegando aqui na Lapa. Andei muito. Já andamos muito hoje. Andei demais. Andei muito. Nada não... Cara, ele tinha um trabalho garantido em Copacabana, mané. Porra. Isso. Aí ele veio aqui. Caralho, mané. Porra. Episódio filha. Duas vezes. Caímos no filha do sobrevivente urbano. Possibilidade nenhuma. E ele tá sem cueca. Caralho, pô de que... Tô sem cueca não, cara. Dormi, a cueca secou lá. Quando eu dormi. Tava embaixo do ventilador lá. Secou. Tava de cueca, cara. Se tivesse sem cueca, tava zoado. Ele tá sem cueca, mané. Que a cueca dele tava secando. Tá com algumas dores na perna também. É a cueca, camarada. Tá foda. Que eu já tava. A cidade foi uma decepção total. Porra. Tava baqueado. Tava baqueado, hein. Vou tentar aqui na Lapa algumas coisas. Mas, sinceramente, não tenho tanta esperança assim. Ó, vou te falar. Eu lembro muito bem desse momento aí. Eu tava baqueado. Tava muito baqueado. Desacreditado, sem... Pô, com a minha autoestima lá embaixo. Sacou? Quando você vai vendo possibilidades e não rola nada, assim. Você não consegue se encontrar. Pô, eu tava sob pressão aí. Sob pressão. Vou tentar um albergue, alguma coisa hoje pra dormir. Vou pagar uns 15 reais pra dormir, alguma coisa. 15 reais aonde, cara? Aí. No Rio, eu não achei não uns lugares assim, não. Mas, em São Paulo, tem uns lugares que você dorme aí pagando 15, 20 reais por uma noite. Em São Paulo, rola essas paradinhas. No Rio, eu não achei muito, não. Minha energia já tá baixando também. De novo, energia. Tô com sede. Aí. Já tá baixando de novo a energia do ano. Mais o quê? Tirando isso, o resto tá tranquilo. Tirando isso, o resto tá de boa. Acho que foi um erro de ter vindo por cento. Pô, vou te falar, sabe um bagulho maneiro que seria a série dele? É porque é foda, é difícil, né? Mas, tipo assim, se ele consegue aquele lugar em Copacabana lá, aí ia acabar a série. Pô, mané, não ia acabar a série, mané. Porra, aí ele vai e compra um colchonetezinho. Aí fala, ó, rapaziada, agora eu tenho aqui uma caminha pra eu ficar. E já tô com 150 reais no meu bolsinho. Porra, aí agora à noite, eu vou passar ali na casa do biscoito, comprar um saquinho de pirulito. Vou vender pra ganhar um dinheirinho a mais. Aí, porra, agora aqui eu comprei mais uma camisa. Tá ligado? Pô, o cara aí construiu o bagulho. Ele é um sobrevivente urbano, pô. Mas, porra, ele teve a oportunidade que qualquer sobrevivente gostaria de ter. E, porra, não abraçou. Aí agora ele veio aqui pro centro, tá 15 horas andando aqui. É, então. Isso aí, quer dizer, eu botei já essa regra. Que só pode trabalhar no lugar uma vez. Senão ia ficar parado ali e tal. Tem que se virar aqui hoje e amanhã, mano. Outro dia tu vai ter que se virar de outra forma. Achei que ia ficar mais dinâmico assim. O desafio também é a mesma coisa. Você pode trabalhar uma vez no mesmo lugar. E outra. E tem regra também pro desafio. Só pode dormir uma vez em cada lugar também. Não pode nem repetir lugar de dormir, né? Aí fodeu, pô. Tinha mais atividade lá pra fazer. Mas, porra, assim, eu entendo que é o intuito da série, obviamente. Ele quer várias situações. Ele quer se colocar. Ele quer se foder. A intenção dele é se foder e ele se virar. E se ferrar mesmo. Independente da situação, tá? É justo. Mas vamos ver. A Lapa tem atividade no público. Só que antes de cair a noite, os trabalhos já começam aqui na Lapa. E começaram a montar as barracas agora. O pessoal tá montando barracas. Aqui do lado também. Aí. Pode ser que roda alguma coisa. Vamos embora. Não sei não. Vai lá, vai lá, vai lá. Aqui é perigoso, assim como a central. Então sai daí com essa câmera. Não faz as bobeiras. Eu ainda tenho uma gordurinha pra queimar. Tem R$35,00. Eu já tô achando já que tô bem. Depois dessa caminhada, eu tô achando já até que tô bem. Ó, porra, porque ele vai ganhar um condicionamentozinho. O problema aqui é que eu não sei nem pra onde eu vou daqui. Não sei se eu volto pra Copa. Ó. Amanhã é sábado. Hoje é sexta-feira. Amanhã é sábado. O que vai ter mais é atividade noturna. Então porra, lá vai estar o fervo, filho. Vou tentar agora chegar mais cedo, porque não adianta chegar à noite e querer arrumar alguma coisa. Tem que chegar antes, que eles estão preparando tudo. Perfeito. Então. Vai lá. Lá, pá, aqui estou. E vou ficar. Perfeito. Aí não é perigosérrimo, não. É perigosinho. Beleza? Perigosérrimo é foda. Aí é perigoso. Então, Cazé, ali é bravo, tá? O Lapa é bravo. Ali é atrás, as ruas ali. E até assaltar com faca, mano. Perigoso pra caraca. Mas ali atrás, nessa parte da Lapa ali, da turística, é mais tranquilo que tem um policiamento ali. Já tem gente pra montar, gente pra desmontar. Tem que poder ir. Tudo certinho. Nas barracas aqui, realmente vai ser difícil. Agora, vamos pra segunda opção. Plano B, são os restaurantes. Cozinhar? O lance interessante aqui é esse lupa. Tá apertado e você vai no banheiro ali, ó. Resolveu o problema. Pra mim é o meu caso. Eu já tava preocupado com isso. Agora, pô. Vai lá. Dá uma urinada. Nossa. Aí, eu vou te falar, mano. Que isso. Só de ver isso aí, eu lembro. Eu lembro. Nossa. O cheiro é uma delícia. Nossa. 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 Resolveu o teu problema, velho. Tu paga o preço, malandro. Vai aí. Cara, eu tinha... Eu vou falar. Eu achava que arrumar emprego em um restaurante, assim, seria fácil, porque os caras têm muita demanda de trabalho. Então, ia precisar de alguém. Mas, pô, geralmente, eles já têm a equipe deles. Tudo certinho. Os caras estão organizados. Olha, eu tentando contar a história triste aí pros caras, pra ver se ficou bom. Conte o que foi a gente, né? É, ontem eu ganhei 60 contas lá no prédio e tal. Olha, o Vascão. Olha, o Vascão. Cara, história é uma parada maneira de você contar. Porque a pessoa começa a pensar e tal. Geralmente, funciona. Aqui, ó, a média de 30 reais, 20 reais. Eu tenho que pegar uma boa dessa aqui. Eu não tenho a dona, pessoal. Eu não tenho até um ditado. Quem não tem dinheiro, conta história, filho. Não tem dinheiro, conta a tua história aí. Pô, ele já entregou os pontos dele, mano. Tá ligado? Pô, falou que, pô, eu recebi 60 reais. Tô recebendo uma média de 30 reais por dia. O maluco vai oferecer 30 reais pra ele, pô. Quem dera, cara. 25 agora, que é um 6. Vou pegar uma ali. Quem dera, rapazão. Mas tem certeza que você tem nada não, meu amigo? Não. Me paga menos, pô. Entendeu? Valeu. É, tá compreendo. Tá bom, cara. Não, valeu. Vocês são muito simples. Valeu, valeu. Valeu, muito abraço. Aí, caseiro. Cai a noite, hein? Cai a noite, hein? Aí, exato. Bom, moçada. Aí, galera. Essa é a parte aí. Tá caindo a noite já? Meio das ruas aí, da parte de trás da Lapa. Tá caindo a noite já? Eu tava aguardando uma resposta de trabalho ali num bar em frente da escadaria Celarão, mas não rolou. O dono não chegou até agora, eu também não posso ficar esperando ele. Fiquei esperando ali cerca de meia hora, 40 minutos, mas não posso ficar esperando. Vou tentar outros lugares. Se não rolar, eu volto lá pra ver se o dono já chegou, porque tinha faltado um funcionário deles lá. Tinha uma oportunidade ali num restaurante em frente da escadaria Celarão, porque tinha um funcionário dele, um barmer, um garçom, que tinha faltado. Mas só que o dono nunca chegava, aí eu fui e me adiantei. Mas isso aí, por ser uma boa, ter trabalhado nesse bar aí. Vamos lá, vou tentar nesse bar agora, a gente vai entrar junto agora. Vamos lá, vem. Boa noite. Tudo bem? O senhor é o responsável aqui? Sim. Eu queria saber se você tá com o quadro de funcionário completo, se tá precisando de alguém pra trabalhar hoje. Se for dentro, não estão. Tá tudo completinho? Tá. Hoje estamos precisando, não estamos precisando de ninguém. Tô até esperando o rapaz chegar. É. Precisando de cliente, né? Esse bar aí depois bombou, lotou, cara. Esse bar lotou, depois eu passei um pouco mais tarde aí, bombou. Depois das nove, mais ou menos, eu assisti, né? Tá, viu? Garçom fica todo dia. É mesmo? Tem até sobrando. Ainda é assistir mais um pouquinho, a gente nunca deve levar um não e, né? Sempre dá uma insistidinha pra ver qual é. Tá beleza, então. Vamos continuar tentando aí na frente aí. Valeu, obrigado aí. Falou, um abraço, tchau. Valeu. É foda, rapazão. Só tá tomando negativo, hein? Pô, pô, padrinho. Nem fala. Cara, sabe o que acontece? Às vezes eu acho que, eu não sei, eu tenho que ser mais simpático, eu sou muito... Aí, ó. Eu comecei a me questionar. Eu comecei a questionar a minha abordagem aí, porque eu tava tomando muito toco, muito não. Ó, mano, o que eu tenho que fazer? Pô, às vezes eu fico indo muito direto, muito direto ao ponto. Eu não sei, eu comecei a me questionar. Mas acho que o papo era esse mesmo. Eu não tava arrumando nada mesmo, não. Vou direto ao ponto. Não sei, não sei o que acontece. Ó, meu amigo, tudo bom, você tá lindo hoje. É difícil arrumar emprego. É emprego não, trabalho, né? É o meu caso. Mas vamos, vou tentar salar pra toda, vou revirar e salar pra toda de cabeça pra baixo. Concordo. Perfeito, vai embora. E toma de vinheta. Então. Achou. Já caiu a noite. Estou felizinho. E minha sobrevivência no centro tem sido problemática, frustrante, caótica. Caos, tem sido o caos, né? Eu só tô gastando grana até agora. Eu tenho 35 reais, eu posso pegar com esses 35 reais, tentar comprar uma lata de cerveja, botar num saco de gelo, né? E dobrar essa grana. Ou então arrumar um lugar pra dormir. Eu vou tentar agora, ver o que eu consigo. Eu tenho um rosto aqui, se eu consigo, sei lá, uma hospedagem de 15 reais. 15 reais é loucura, mano. Porque aqui na Lapa, no centro da cidade, eu não posso dormir desabrigado. Se eu dormir desabrigado, eu acordo pelado. 15 reais, cara. Com um gelo de xadrez. Perfeito, toma aí. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Eu me chamo Stênio. Eu não sabia se... É um rosto aqui, né? É, não é um rosto, é uma convivência familiar. Ah, é? Onde a gente abre as portas na nossa casa, pra receber a galera que vem de fora, que vem falando. Pô, ótimo, maravilhoso. Mais ou menos o que eu tô procurando. Eu não me venho na cozinha. Você teria um trabalho pra mim? O que você faz? Eu faço tudo. Sou cozinheiro mesmo, mão cheia. É difícil de acreditar em que você... É verdade. Eu acho que sou, né, cozinheiro. Porque P7 é um brabo. Não? Não, é uma sala de convivência. Ah, sim, eu pensei que... Vai conhecer? Quero. A gente não tem um bar. A nossa intenção não é um bar. A nossa intenção é cultura, informação... O que teria de trabalho pra mim? É maneiro, é maneiro, é maneiro, tá? Fala, é maneiro. Tem um terreno lá atrás, né, Rubens? Pedreira? Pedreira? Vamos fazer o seguinte. Se eu não me engano, esse era o marido da Roberta. Esse senhor é o marido da Roberta. Eu não consegui algo mais, porque eu sempre faço isso, né? Porque é você o... O lance deles ali é um lance meio hippie, assim, né? Uma galera, tipo, artística, que pinta, que faz arte, atores. É, é nesse pique aí. Six senses. É fácil isso, pô. Volta lá. Se você não tiver e não conseguir onde dormir, faça aqui e bate na minha ponta, porque dormir na rua não vale. É, Roberta? Porra, aí, maneiro. Maneiro. Roberta salvou, filha. Salvou. Maneiro. Roberta, bravo. Onde ia dormir? Onde ia dormir na Lapa, paizão? Me fala, onde ia dormir na Lapa? Onde? Onde? Roberta salvou. Pô, que bacana, Roberta. Olha aí, mano. Te agradeço muito. Deixa eu te falar, eu sei que a tua estadia aqui, ela é 50 reais. Eu não tenho condição de pagar isso tudo. Mas eu posso, de repente, te pagar 15 reais e limpar alguma coisa pra você. Até de manhã, amanhã de manhã, dá uma geralzona, pode ser? Eu posso dormir em qualquer lugar. Também não precisa ser nada especial, não. Tá bom? É o lance que eu tô te falando. Vai resolver o que tu tem que resolver na rua, quando eu te resolver com batida. Olha aí, mano. Com ou sem dinheiro, tu não dorme na rua. Ó, eu vou te falar. Ah, cara. Tá bom? E lá vai ele, filho. Porra, maneiro. Olha lá, que fermento. Roberta, gente boa da bola. Um chocolatinho aí, hein? É melhor bem vendendo. Tô aqui na Lapa, deve ser aproximadamente às 9 da noite. E a minha tão esperada chuva... E cadê o teu guarda-chuva? É, demórias, eu não comprei. Porque na chuva todo mundo se recolhe. Lapa é um lugar que o pessoal fica mais fora do que dentro. E... Não consegui nada ainda. Hoje foi um dia que eu não consegui trabalho. Tô extremamente frustrado por isso. Péssimo dia. Eu também. Tava cheio de expectativa... Porra! Eu ia conseguir alguma coisa hoje, mas não consegui nada. Todavia, consegui um lugar pra dormir. Todavia é pica, tá? Ah, gastei. Eu vou tentar ainda mais algumas coisas aqui, mas eu acho que tá bem difícil. Alguns restaurantes principais eu já fui. E eles falaram que não tá faltando ninguém, que todo mundo veio hoje. E que não vai precisar, infelizmente. É... Provavelmente não vai chegar. Bacana. E vamos... Tá chovendo. Não tem nem como ficar andando na rua. Senão vou me estragar todo pra amanhã. Beleza. Amanhã eu preciso sair do centro da cidade. Não fui feliz no centro. Eu acredito que tenha muito trabalho no centro da cidade, mas... Comigo não rolou, não funcionou. Então amanhã eu vou tentar um outro bairro. Talvez um bairro de subúrbio, alguma coisa assim. Caralho, vai pro subúrbio. Tem mais informalidade. Ok? Esse foi o resumo da nossa noite. Eu vou dormir no... Que isso? Num hostel. Eu vou pagar 15 reais. Vou limpar tudo amanhã. E tá tudo certo. Valeu? Grande abraço. E até amanhã. E ele continua chamando de hostel a casa da Roberta. Que não é um hostel, né? Caralho. Fila filmando as pessoas. Caralho. Fila filmando as pessoas e foda-se. Fila louca, cadê. Nossa. Olha aí, papo reto. Esse foi filha-zaço, tá? Esse foi filha-zaço, zato, zato. Olha aí, os arquivos aí. O vídeo já nele-lheando, paisão. Não, vou ver mais um não. Tá malucinho. Mais coisa pra ver aqui, ó. Cheio de vídeo aqui pra ouvir. Bom, pessoal. Essa foi mais uma reação da reação do nosso queridíssimo Casimiro, o rei do entretenimento. E esse foi o episódio 6. Agora a gente vai pro 7. Eu não sei se ele reagiu ao 7. Vamos lá, pede lá. Casimiro, continua sobrevivente e tal. O pessoal daqui do canal do Sobrevivente também. Vai lá, pessoal. Assistir os programas do Casé. Os vídeos do Casé. Os cortes que são muito maneiros. Pô, eu tô viajando no aeroporto. Os programas que tem lá. Sacou? Só programa maneiro. Não deixem de fazer as perguntas que eu vou respondendo por aqui também. Eu vou fazer vídeo pra responder perguntas de vocês também. De qualquer curiosidade, qualquer coisa que vocês queiram perguntar. E tamo junto. É isso aí. Vamos lá até o fim. Uau! Eu sou o sim também ou não Sou liberdade, eu sou prisão O que bate, o que estende a mão Sou eu, sou eu Sou eu por a contradição Simbora!